E uma turma de famosos se encontrou ontem na Arena Pernambuco para o Jogo do Bem. O dinheiro arrecadado com a partida vai ser doado a três ONGs que fazem trabalho social aqui no Estado. E entre tantas estrelas do futebol, a maior torcida foi para um cantor. Em campo, Lucas do Paris Saint-Germain, Edmilson, campeão mundial, Miranda da Inter de Milão. Bárbara, goleira da seleção brasileira, também foi convocada. Era o time de Miranda, de azul, contra o de Hernanes. E no meio de tantos craques havia uma torcida gigante para um certo camisa nova, que a gente não está muito acostumado a ver em campo. Olha só, vocês querem gol de quem hoje? Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Bastava o Wesley Safadão tocar na bola para a gritaria começar. Jogar com a camisa nova ao lado dessas feras era responsabilidade. Ou não, né? Para mim é um pouco mais fácil, né? Porque eu sou artista, né? Então, o papel é mais fácil. Se eu errar, fizer alguma besteira aqui, eu acho que fica mais fácil para mim. Mas, assim, estou muito feliz, estou impressionado com a quantidade de gente, as pessoas que vieram realmente, compraram a ideia. Obrigado, gente! Na arquibancada, a gente só ouvia... Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Ele estava se esforçando, mas até as fãs perceberam que estava difícil. Ainda bem que Deus deu o tom dele cantar, porque como jogador, ia morrer de bom. Ele tem que melhorar um pouco. Safadão, vamos fazer um gol para nós! Calma! Tinha uma explicação. Está todo mundo ali fazendo um complô para ele não fazer o gol. Miranda, Admilson... O outro maior que dá dois de mim ali também nas águas, fica complicado. E nada do gol do... Vai, Safadão! Vai, Safadão! Até o pessoal do Ibis apareceu para dar a camisa do pior time do mundo para o Safadão. Ele aceitou, mas na hora de vestir... É o Ibis? É o Ibis, o pior time do mundo ou não? Não, me entrega depois do jogo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Obrigado. Pode devolver essa camisa, porque Hernanes mandou para Safadão, que avançou, driblou o goleiro e marcou o dele. Para delírio da galera. E fez mais um, o do empate. 4 a 4, todo mundo feliz. Os craques brilharam no gramado e fora também. Deram show de simpatia. Foto com os torcedores. Safadão foi cumprimentar os fãs bem de perto. E a partida terminou na maior festa. É uma causa muito nobre, por isso que quando o Hernanes me fez o convite, acertei com o maior prazer. Estou muito feliz hoje. Hernanes saiu do mesmo jeito que entrou, numa felicidade sem tamanho. O melhor resultado é a galera que compareceu. Muito obrigado ao público e às pessoas que fizeram parte desse projeto maravilhoso, que é fazer o bem. A solidariedade ganhou de goleada. Obrigada. Um prazer em corte. É. Um prazer em corte.